Meque, meque, família, daqui foi no Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, a última imagem de Jonas Malheiro Savimbi em 1992 na capital angolana de nome Luguanda, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família, viemos trazer aqui, fomos no baú do José Gama, né, e resolvemos trazer aqui essa matéria que é essencial também, que é importante, a todos vocês, né, que diz aqui a última imagem, né, de Jonas Malheiro Savimbi em 1992 em Luguanda, quer dizer, essa foi a última vez que Jonas Malheiro Savimbi foi visto em Luguanda, tá entendendo, e a família, nós já trazemos aqui essa notícia há uns dois anos atrás, mas resolvemos trazer aqui novamente para passar para vocês, entendeu, que é essencial para nós essa história, né, antigamente quando eu era predador de notícia, eu já vim a público, né, falar sobre essa matéria, mas não teve muito alcance, e agora que sou o Jota Privado, vamos ver se agora terá alcance, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem, deixem aquele like maroto, partilhem bastante, né família, deixem aquele like mesmo, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, e sigam minhas redes sociais, mano, que os links estão na descrição, então sem mais bons, sem mais longas, vamos aqui para notícia, e ah, como eu disse lá no comecinho, do nosso vídeo, é isto mesmo, a última imagem de Jonas Malheiro Savimbi, né, em Luanda, isso propriamente em 1992, né, olha, o José Gama foi e escreveu, em 1992, o falecido fotojornalista sul-africano, John Lindbergh, que ficou conhecido por cobrir conflitos militar na África Austral, fotografou o então presidente da UNITA, naquela que os sul-africanos consideraram ser a última fotografia de Jonas Savimbi, em Luanda, já que na noite deste mesmo dia, o velho guerrilheiro rumou discretamente para Uambo, para nunca mais regressar à capital do país, Savimbi conduzia neste dia, uma conferência de imprensa, em que criticava os resultados eleitorais, na imagem reconhece-se o general Arlindo Xenda, o pena, né, o bem-bem, antigo chefe do estado maior das falas, já falecido, ao lado direito de Savimbi, está o brigadeiro Jonas Chiococca, comandante da guarda presencial, já falecido, alega-se que foi condenado à morte pela segurança da UNITA, em 1993 e 94, no Andulo, por ter morto a esposa a tiro, segurando a rádio ao lado do líder do Galo Negro, está o Tony Cambundo, a figura que viajava sempre na parte por detrás da viatura de Savimbi. Diz-se que onde Savimbi estivesse, Tony Cambundo também estava, era ele que levava a bebida, água e Coca-Cola do líder da UNITA nas andanças, nas atividades políticas, como comício, sentava atrás de Savimbi, ao lado dos guarda-costas. Em frente de Savimbi está a falecida jornalista Constança Olinda Colunda, que tem o histórico de, na década de 70, ter feito parte das primeiras mulheres que integraram na segurança pessoal de Jonas Savimbi. Ao largar a vida militar, fez parte da rádio Vorgan, cobriu os acordos de Bicesse e acompanhou Savimbi em Luanda e veio a falecer de malária no Bailundo, né família? Fonte a José Gama, né família? É basicamente isso. Ah, Jota Privado, por que você trouxe isso aqui? Mas não é importante, é essencial, nós hoje temos que falar sobre essas situações, porque são coisas que o nosso livro de história não passa, não apresenta, não apresenta até mesmo a própria guerra de Angola, a guerra de Cotacata que dizem nunca aconteceu, que eu ouvi dizer aí nos mais velhos a falar que a guerra do Cotacata nunca aconteceu. E nós, eu quando criança, me matei muito a estudar isso, porque iria sair na prova, iria ter que fazer exames, e na prova teria uma pergunta, e nesses exames as perguntas seriam essa, sobre a guerra do Cotacata, como outros acontecimentos, né, que estão lá na nossa história, que não aconteceram, é uma história fictícia, é uma história criada pelo Partido no Poder, que é o MPLA, para branquear o que realmente aconteceu no país. É essencial nós trazermos esses negócios à tona, essas histórias à tona, essas falas à tona. Por que, Jota Privado? Porque é com isso que nós saberemos o que realmente aconteceu no país, e com isso, e devemos sentar, está entendendo, todos nós, e fazer com que isso não volte a acontecer novamente. Agora, não, o que se conta é o quê? Mentiras, o que se conta é o quê? Histórias fictícias, coisas inventadas por ele, eles todos estão a morrer, ninguém teve a coragem de ver a público falar que a história angolana é uma mentira, que a história angolana não é essa, não é verdadeira, está entendendo? É essencial nós falarmos disso, porque com os erros que nós aprendemos, e nós viemos aqui a público todos os dias, falar isso, pedir que se venha a público, que o governo venha a público, repor a veracidade dos factos, está entendendo? É essencial para as gerações vindouras, para nós mesmos que ainda não morremos, que somos jovens, nós não somos mais o futuro do amanhã, o futuro do amanhã são as gerações vindouras, e há anos que nós ouvíamos dizer que nós somos o futuro do amanhã, e esse futuro nunca chega para nós, esse objetivo nunca chega para nós, e nós, nessa altura, estamos a tentar fazer a coisa certa, para que as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, possam ter uma história real, olha o que vai acontecer com a história da Rainha Ginga, tem que ser americanos a contar as nossas histórias reais, eu nem sabia que a Rainha Ginga tinha irmão, eu nem sabia qual é o nome do pai da Rainha Ginga, está entendendo? isso nós não aprendemos na escola, a história que nos foi contada é que é para engrandecer o partido, para engrandecer, é uma história que o MPL criou, não sabiam propriamente o que a Rainha Ginga fazia de facto, ou eles sabiam, queriam esconder, esconderam, eu vi aprender mais na história que a Jade Smith, a mulher do Will Smith contou, do que a história que a Rainha Ginga ia pregar todos esses longos tempos, está entendendo? então é basicamente isso, é essencial nós falarmos disso, pessoal, é muito essencial, está entendendo? olha aqui, diante dessa situação toda, de hoje nós já vimos estar em Luanda, por que ele saiu de Luanda? porque ele sabia e temia também por represália, e se ele não tivesse saído de Luanda nessa mesma noite, ele estaria morto em 92, está entendendo? é basicamente isso, a Jó está aprovada, por que? quem te garante isso? está aí, o Arthur Queiroz, acho que é jornalista, que era militante do MPLA, veio a público falar que o MPLA é quem pegou uns soldados aí, entre outros, fez com que essas pessoas se fingissem de populares que estão contra a UNITA, que foram matar a UNITA, mas hoje nós descobrimos que quem matou aqueles cidadãos da UNITA, quem matou aqueles militantes da UNITA, quem tirou a vida desses cidadãos, foram militares a mando do general Zé Maria e provavelmente de José Eduardo Santos, está entendendo? é basicamente isso, por não estar a concordar com os resultados eleitorais que aconteceu naquela altura, em 92, é basicamente isso, e nós sabemos que todas as eleições até hoje foram fraudulentas, e não é crime eu vir a público, como que fala? reivindicar, ou questionar, na verdade, está entendendo? não é crime, então é basicamente isso, é necessário que se venha ao público repor a verdade, recontem a história real de Angola, porque é coisão que nós aprendemos, as gerações vindoras sabendo da realidade que aconteceu no país, terão medo, não é entender? de pegar uma arma e lutar, a não ser vir a público e falar, nós devemos lutar, reivindicar com as nossas vozes, entre outros, não com as armas, como aconteceu nesses 20 anos de guerra, uma guerra desnecessária, uma guerra que se os dois partidos, os dois partidos não, um partido, no caso o MPLA, se aceitasse as eleições em 75, isso a merda não teria acontecido, isso a VIMB inteligente que é, não, não vou aceitar viver num país com um partido único, não vou, jamais, não vou aceitar isso, está entendendo? é basicamente isso, e graças a Deus, hoje com documentários, com livros que as pessoas estão a lançar, não os livros do general, e Gino Carneiro, mas livros de pessoas reais, pessoas que presenciaram, não sei se também as pessoas estão a mentir, estamos a aprender um pouquinho da história da Angola, não naqueles, não o que a gente aprenda na escola, não, está a entender? é basicamente isso, ok família? o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, aguenta a próxima notícia, você não sabe a essa bevara de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família, a nossa família de logo continua, os nossos contatos para divulgação e denúncia, estão na descrição, não se esqueça de opinião, como é importante, até um dia, até o próximo vídeo, até a TV chega até você, até a TV que não vai rolar você, maniga, psst.